Eu falei para os senhores que a vida seria diferente, que os desafios, que as jornadas nos trariam horizontes perfeitos. Cara, eu tento sempre dar uma de filósofo assim, mas nunca rola. Mas fala aí, meus queridos, aqui é o João. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, mano, reza a lenda quem deixa o like e consegue a Dragon. Mano, eu vou provar que é ao vivo pra vocês, né? Mano, na verdade, eu não conto como prova não, velho, porque eu sou azarado. Eu nunca peguei a Dragon na vida, né, mano? É porque eu não posso dar like no meu próprio vídeo, não conta. Por isso que não deu certo. Mas eu já vou pegar, mano. Pra dar certo, não, pelo menos uma fruta boa eu vou pegar. Fica vendo só, fica vendo só. Fica vendo só. Vou pegar uma fruta boa, hein? Ó, light, mano. Light, pô. Light, mereço, mano. Light é top. Só que eu vou ter que deixar ela aqui porque eu não tenho espaço. Então, lightzona, já fica aí, já. E, mano, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô um tempo com esse estilo de luta aqui que tá me dando um pouco de dor de cabeça. O Dragon Brief, mano, ele é muito lento pra bater. Mas ele não é um estilo de luta ruim. Ele é um estilo de luta bom. A gente tem até aqui, ó, essa habilidade que é uma das mais demoradas pra gente poder estar usando, né? E hoje a gente vai fazer uma das coisas que todo mundo precisa fazer, que é pegar o Super Uma. Que é um estilo de luta topíssimo. Top, 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 olha. Muito bom. Um estilo de luta que, mano, com certeza vai me ajudar muito, né? Porque eu tô tentando pegar level 1200. Tá faltando bem pouquinho. A gente não desiste, né? A gente sonha, a gente alcança. E vai dar tudo certo. E pra poder fazer isso, eu precisava de 3 milhões de... Beliz, 3 milhões de money. E eu não tinha. Então, eu peguei... Mano, eu fiz um monte de rolê. Mas no final das contas, deu tudo certo. E, cara, pra pegar o Super Uma, tá? É bem simples. Bem simples. Você basicamente precisa de 300 de maestria nos 4 principais estilos de luta. Entre eles. Vou falar por ordem, tá? Black Lag. Electric. Kung Fu Aquático. E a respiração do dragão. O Dragon Brief. Então, são esses. E todos eles, você precisa pegar 300 de maestria. É. É doído essa parte. É fácil, né? Porque é complicado, mas vale a pena. É um estilo de luta muito bom agora, né? É... Olha os malucos, tudo dormindo, véi. Oxe, levantando. Mano, é um estilo de luta muito bom. Vai te ajudar. Isso daí eu tenho plena certeza. E pra você conseguir, é bem fácil. Você precisa vir aqui pro segundo mundo, tá? Aqui no segundo mundo, você vai vir pra essa ilha do gelo. Não é a ilha do ICDM. Fica entre a Green Zone e a ilha do ICDM. É... Fica perto aqui do... Do fist do... Do... Do spawn do... Do Barba Negra. Tu vai pegar essa aí... Essa parte aqui como referência. Essa parte aqui das casas. Tá vendo, ó? Bem aqui. Tu vai pegar esse último NPC que tem aqui. E vai cair aqui pra baixo, ó. Deixa bem essa visão aqui pra vocês verem. É uma parte que tem três coqueirinhos aqui, ó. Na ponta, ó. Talce. E você vai vir... Vai cair bem aqui. Aqui atrás tem essa porta, né? Você vai descer. Vai vir pra cá. E aqui você vai encontrar esse cara que até hoje no anime eu não sei quem que é. Mas é um Martial Arts Master. Não sei se vai mostrar alguma coisa disso no anime, né? Deve mostrar. Porque se tem aqui, mostra. Aí você vai falar com ele. Ele vai falar. Então você quer aprender o estilo super humano? Hum? Ele vai custar três milhões. Esse estilo de luta, ele permitirá destruir seus oponentes com poderosos ataques. E também tem três skills especiais. Aí, se você quiser aprender, custa três milhões. E a gente pegou aqui agora o nosso super humano. E agora, mano, é que o chicote estrala. Porque, véi, ó. Isso aqui, família, é eu clicando. Olha a velocidade que isso aqui clica. Agora, olha com a maldade. Mano, eu viro um doidinho, véi. Eu viro um maluquinho, cara. Pô, e a velocidade que eu bato com isso aqui? Oi, 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 oi. Parece que, mano, eu tô tendo... Ó, sem Buda, ó. Sem Buda. Olha, mano, olha a velocidade que eu aniquilo esse cara. Olha isso aqui. Mano, eu acho que o super uma é o estilo de luta que bate mais rápido. Não é possível. Não é possível. Cara, é muito, muito, muito rápido. Véi, olha isso aqui, mano. É uma máquina. Tipo, eu não tô nem com a Buda, mano. Os caras mal conseguem me bater, tá ligado? Olha isso. Dá um hit ou outro ali, tá ligado? Mano, muito... Ó, véi, a velocidade que a gente bate é descomunal. Depois que eu pego a Buda, fica melhor ainda. Mas olha isso aqui. Se grudar no cara com o super uma, meu parceiro esquece. Olha. Vamos lá. Deixar a maldadezinha aqui, né? Vamos lá, 86 de maestria. Eu queria pegar o 110, porque a gente pegando pelo menos o bot de coruja, ele ajuda bastante. Ah, a super uma é um estilo de luta muito bom pra você tirar PVP, porque ele tem as suas habilidades, tipo assim, que são fáceis de... Não, na verdade, eu só tô fácil de acertar, não. Mas ela, tipo assim, ela prende o alvo, tá ligado? Então, tipo assim, você acertou, vai ficar um tempo ali com eles. Se eu não me engano, não tem nenhuma que, tipo, tu atira, tu tem que acertar e tal. Você só precisa chegar até o cara, né? Tipo assim, vocês vão entender quando eu pegar a melhor minha escara. Tem algumas pessoas que não conhecem esse estilo de luta, por ser mais, tipo assim, né? Por ter todo esse rolê pra você conseguir. Mas tá aí, mano. Pra quem não conhecia, ó. Peguei 110 e agora fica mais fácil, ó. Vou poder mostrar pra vocês aqui. O bot de coruja é o seguinte, ó. Ele vai até o cara, ó. Ele dá uma sequência de combo e vral. Mas nada melhor do que ficar batendo, né? Bater sempre é melhor, mas na hora do PVP tu nunca vai conseguir bater. E o que que eu falei que é legal desse ataque? É que, mano, você consegue ir muito longe, ó. Se liga. Olha o tão longe que tu consegue ir. Tipo, ele é um método muito bom pra você conseguir tá se locomovendo com ele. E também eu acho que é um dos estilos... Não, eu não sei. Mas eu acho que desses estilos de luta que a gente pegou, ele é o que precisa de mais maestria pra você pegar uma habilidade ali, ó. Você pode ver que uma ali custa 330 de maestria pra você tá pegando aí, né? O máximo de habilidade. E, cara, tem um Fajita aqui pra gente dar uma brincada? Tem, mano. Vou lá pegar a missão dele e vou derrotar ele. Eu tô pegando a missão porque eu preciso de XP, né? Não sou bobo nem nada. Aí a gente já aproveita e vê quanto de maestria o Fajita ele vai dar pra gente. Não vai ser muito, mas também a gente já testa, né? Derrotar o boss. Eu vou fazer o seguinte. Com o Fajita e contra o Smoke também, porque eu tô querendo derrotar o Smoke. Eu não vou utilizar a Buda. Eu vou só simplesmente utilizar a cara e a coragem. Eu não vou utilizar a Buda, não, mano. Vou assim, no Dali. Já tô com... Vou ativar o Haki da Observação, pelo menos. E, cara, já vou chegar aqui, ó. Macetando, ó. Pra ele não dar nem tempo pra ele cheirar, ó. Quando acabar... Nossa senhora. Olha a velocidade que a gente bate nele. Agora... Nossa, dei o ataque na hora certa. Meu Deus, mano. Eu evaporei ele, véi. Evaporei. Foi muito rápido. Opa, tem um baúzinho aqui. Não vou deixar de pegar. Cara, a velocidade que a gente derrotou o nosso amigão aqui. Sensacional, hein? E eu tô upando tudo meio que igualmente. Eu já fiz os cálculos ali. Já sei quanto que eu vou, né? Gastar de maestria certinho pra, né? Pra gente pegar o level daorístico aí. E vambora. Vamos lá. Acelera, aê. O nosso amor. Acelera... Nossa senhora. Cara, muito melhor agora pra poder se locomover com o Super-Human. É... Porque, cara, ajuda muito essa habilidade, ó. Praticamente atravessei, mano. Tipo, cheguei de lá aqui só com esse saltinho. Mano, agora eu quero ver o Smoke. Ah, o Smoke não apareceu. Tome. Tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. Não, eu vou esperar esse homem aparecer. Ah, meu parceiro, eu não vou nem ver, mano. Ó, já até upei uns levelzinhos aqui e tal. Pra tirar aquela, né? De cima do ombro, né? Tirar a poeirinha aqui, né? Já, né? Né? E, mano, vou fazer o que aqui, ó? Vou pegar a missão do homem. Porque, né, além da gente pegar, né? O XPzinho, a gente vai pegar a maestrinho. Então, tipo assim, é um combo mirabolante. Eu aposto que ele tá ali, mano. Não é possível, cara. Não é possível que eu fiz tudo isso, falei tudo isso e ele não tá... Ah, ele tá assim, mano. Já vou tirar aqui a Buda porque nós vai sem Buda, ó. Vamos lá. Primeira habilidade. Que é essa daqui. Ah, é o estrondo. Então, ó, a gente já chega aqui. E Vraulis. Mano, olha como isso aqui é ridículo. Olha como a gente drenou a vida do Smoke. Mano, a gente limpou a vida dele em pouquíssimos segundos. Não existe mais Smoke. A gente ganhou até alguns pontos. Mano, eu basicamente já upei a human inteira. Cara, muito, muito, muito rápido. Não tem nem o que reclamar. Faltam só mais alguns pouquinhos que a gente vai conseguir. E vamos lá. Olha, tá faltando 5 de maestria, né, mano? E o, mano, o Smoke ali decidiu dar aquela, né? A gente também já acabou de derrotar ele. Então, ele não quer apanhar de novo. Foi lá, escondeu a cara, né? E, bom, eu acho que é um cara aqui prontinho pra levar o Escambal. Que é o, mano, Fajito. Então, eu já vou direto pra ele pra gente liberar a nossa última habilidade. Porque, mano, comigo não tem tempo ruim, não, meu parceiro. Aqui é super human, né? Venha. E é isso aí. Já vou chegar lá como, mano? Já ativei aqui a maldade, tá? Não vou nem virar Buda. Já vou chegar aqui, ó. Vou segurar. Soltei. Eita, ele voou longe. Aí a gente já gruda aqui, ó. Tome. Aí já pega o hack da observação e agora arrebenta ele na pancada. Ah, moleque. Você quis usar esses meteoros em mim. Não vai pegar, não. O papai é que eu meço duas esquivas. Então, ó, toma. Ah, rapaz. Eita, só deu isso de maestria? Pô. Fajita. Tu era melhor, meu parceiro. Nossa, mano. Só isso. O puro golpe, família. O puro golpe, mano. Fui golpeado. No coração, mano. Olha aí, ó. Então, a gente vai ter que upar com os NPCzinhos aqui, véi. Nossa, mano. Eu achei que ia estar melhor. Não, 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 não. Fui ludibriado. Mano, eu vou pegar a missão aqui. Porque nesse tempo, a gente já economiza umas paradas, entendeu? Então, vou pegar aqui as missões. E daí, a gente, né? Vou até upar aqui, ó. Já vou voltar a upar o estilo de luta já. Cara, fiquei triste agora, hein? Fiquei triste. Ainda ficou faltando, mano. Mal maestria. Deu só um level. É, não tem como, mano. É o Smoke. O Smoke, nenhum boss aqui se compara, mano. Do segundo mundo, o Smoke, sem dúvidas, é o mais disparado possível, né? É, consegue aí, né? É, sempre fortalecer aí. Cara, engraçado porque... Eu acho que foi algo bem estratégico, né? Eles colocarem o Smoke pra poder dar bastante maestria. É, foi bom também, né? Porque, tipo, ajuda... Cara, derrotar oito desses pra pegar um de maestria... Cara, eu vou fazer umas... Vou fazer umas missões dessas, hein? Pior que elas nem dão tanto XP, família. E o pior é que eu... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar de onde eu não deveria ter saído. Que é a Ilha do Cake. Eu gosto de chamar Ilha do Cake, mas não tem nada a ver. Eu vou chamar da Ilha da Ride. Pronto, porque daí não tem erro. Aí não tem erro. A gente já volta pra lá, fica tudo certo, ó. Cara, eu tava uma coisa refletindo. E eu vi que tem o tempo exato de você dar o dash. Se não, você, né, dá uma, meio que uma bugada, ó. Porque, tipo assim, se eu ficar apertando, ó. Tá vendo que uma hora... Ó, vamos ver se vai funcionar. Ó, tem hora que ele vai diminuindo. E, tipo assim, parece... Oxi. Que... Na minha cabeça, existe uma hora que você aperta exatamente que o dash sai mais rápido. Ó, eu vou tentar replicar pra vocês, ó. Aqui, ó. Parece que eu tô dando o dash bem mais rápido. E agora, ó, só ficar clicando é bem mais lerto. Mas, ó, se eu aperto no momento certo, ele parece que faz o dash mais rápido. Isso é coisa da minha cabeça ou realmente existe? Até você tá spawn point aqui porque eu não tô fazendo isso? Então, né, mano? Já vou aqui, ó. Pegar a The Next Mission. Cara, vale mais a pena eu continuar upando isso aqui do que eu falar, pô. Porque, pelo menos, aqui eu pego uns pontinhos, né? Pego uma... Um levelzinho a mais aí. E, além de tudo, esses caras aqui dropam bem mais mais tríquio que os outros. Eu, na verdade, nem fiz a diferença pra ver qual que é a conta. Mas eu acho que é bastante, mano. Ó, vamos lá. Vamos lá. Tá, ó, 88. Vamos ver pra quanto que vai. Se for 180 e poucos, a gente sabe que tá dando 100. É, não. É isso mesmo, mano. Caramba, aqui tá dando um negócio insano. E, pô, já vou completar a missão e não terminou ali a parada. Então, aqui, esses daqui tão dando bem mais XP. Pô, lá também era level 900, né, João? Você tava querendo complicar a situação. Então, os bichos nem se comessem arroz com feijão todo dia ia conseguir chegar com C. Ó, eu vou derrotar, vou terminar a missão. Vou pegar mais um level e vou terminar. Aí. Coisa linda, mano. Nossa, ainda ganhei dois levels. Chora, tomate. Bom, vamos ver o último aí, que é o tiro do conquistador. É, eu tô bem ansioso pra saber quem é que usa esse tiro de luta, né? É, mas vamos lá. O tiro do conquistador. É esse aqui. Ele dá um pancadão. Aí a gente tem esse daqui, que dá o combão lá. E daí a gente tem esse daqui, que ele estoura. E é isso, mano. É basicamente isso. Esses são os ataques, né? É... Deixa eu ver se eu jogar de pertinho, ó. Dá mais dano. 3 mil, mano. Bastante. Aqui. É, dá mais ou menos... Nossa, dá uns... Dá uns... Dá uns... Quase uns 10k de dano só a Superwoman. Muito massa, mano. Muito massa. Mas, família, é isso. Pegamos a Superwoman. Papai aqui, daquele jeitão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.